E aí, monstros e amigos, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez nós estamos aqui de volta com Pokémon Masters e hoje, galera, a gente vai desbloquear uma função que pouca gente acha que sabe que existe e muita gente talvez quer saber como desbloquear, que é a parte do Gears que são um tipo de equipamentos que você pode adicionar ao seu Pokémon, pelo menos é o que o próprio nome diz, né? Podem ver aqui, ó, no My Story, no modo Coop, quando você vence o Interlude, né? Você vem aqui, ó, Unlock by Completing Get Stronger with Gear. Você tem que, então, vai desbloquear essa fase quando você vem desbloqueando esse Get Stronger with Gear. E como é que desbloqueia isso? Você simplesmente precisa vencer, no capítulo 18, esse time de Unova na dificuldade Hard pra conseguir desbloquear essa parte dos Gears, que deve ser, provavelmente, aqueles itens que tem nos jogos da franquia do Pokémon pra deixar o Pokémon com algum buff mais de ataque, mais defesa, e por aí vai, certo? Primeira vez, não é a primeira vez que eu tô jogando, tá? Eu já tive que upar alguns dos meus Pokémon, na verdade, dois deles, eu tive que botar a level 90. Deixa eu só aproveitar e editar o time aqui, já logo de cara. Já vai precisar de Raio, ok? E de Água. O Lucario e o Empolion estão no level mais alto que eles podem chegar, com todas as habilidades desbloqueadas, todas as skill passivas desbloqueadas. Só o Raichu não tá upado no talo, mas eu acho que não precisa upar ele no talo. Porque se a gente cair com alguém que tem o Feraligator, a gente mata o Diágua rapidão, e aí a gente pode usar o Empolion pra ajudar a matar o cara de elétrico. E o foco realmente é matar o cãozinho do meio, que é o cara que tem que usar golpe de lutador, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o time que a gente vai utilizar, como eu falei, tomara que a gente caia com gente que tem a Feraligator. Porque se a gente cair com gente que tem Feraligator, já ajuda demais, cara. A gente mata muito rápido o Emboar, que é a revolução do Tepig, né? A última lá. Mata ele muito rápido, porque o Feraligator é extremamente forte contra ele. Ele é muito, muito forte, é o Diágua mais forte. Tá, a menos que o cara do lado, que tem o Lucario, tenha o Feraligator, senão a gente vai se complicar um pouco pra ganhar. Não digo que é impossível, tá? É possível sim ganhar com o time que a gente tá. Vamos ver? Tá, ninguém tem o... Seleciona aqui o do lado, velho. A gente vacilou, demorou um aqui. Esse é o último. Tá, o foco acabou sendo em outro oponente. Nossa, acertou bem quem que eu queria. Tá. Tomara que cada um esteja focando no seu forte, né? E não, tipo, tudo diferente, né? Beleza, vamos aumentar o Special Attack. Vamos aumentar esse aqui pra dar o Speed. Beleza, tão vendo? Ele não... Ele não tá na última evolução, né? E não deu um dano tão alto, velho. Eu espero que o meu Empolion dê um dano mais alto nesse Emboar, velho. Mas a falta do Feraligator aí é grande, velho. Vai, fó. Ele tá batendo quase 400 de dano. O Feraligator já tá batendo uns 500, 600 pra mais. Então talvez a gente já teria matado o Emboar nessa altura do jogo, né? Tá, o Lucario do cara aqui realmente tá bem upado, velho. Tá bem upado. Vamos já soltar aqui o Descharge. Ok. Isso. Vai, Lucario. Vai batendo nesse cara do meio. Boa. Nossa, velho. O Lucario dessa pessoa da minha de esquerda, né? Tá muito, muito bem upado, velho. Isso é muito bom. Nossa, velho. Deu Hit Kill em todo mundo. Sacanagem, velho. Porra, Hit Kill em todo mundo. Aí complica a minha vida, velho. Tá, vamos lá. Bubble Beam, Bubble Beam. Tá, tem um carinha ali com... Pena que os dois aqui dos meus lados, eles não são eficientes, extremamente eficientes contra nenhum dos oponentes, né? E o cara vem com esse Take Down aqui, vai dar Hit Kill em todo mundo de novo. Eu espero que não. Ui, nossa, arrancou metade da vida do meu Empoleon, velho. Shadow Punch. Nossa, deu 71 de dano, velho. Nossa, aí complica demais a minha vida. Ok, vamos lá. Ah, velho. Os caras estão se dando healing, cara. Isso não é bom. Ali, ó, velho. Nossa, esses... Os dois caras que estão jogando comigo aí, usando esses dois pokémons aí que não são... Eles são pokémons fortes, sim, mas não são eficientes contra a fase que a gente está jogando, né? Então, assim, é... Vai complicar demais, ó. Ele está com healing, esse cachorrinho aí vai ficar se recuperando de vida. Todo o progresso que a gente teve com o... Aí, beleza. Cara, eu vou vim com água, velho. Com água pra gente matar e se emboar logo. Vamos ver se todo mundo veio com os seus que estão na mesa. Todo mundo veio, velho. Não vai dar um golpe extremamente forte. Vai dar uns 500 de dano. 600, aí. Errei por pouquinho. Beleza. Não mata, não mata, não mata, não mata, não mata. Ah, velho. Nossa senhora, deu... Tomar banho, velho. Que raiva, velho. Que raiva que me dá essa fase. Porque está praticamente tudo upado no máximo, velho. A gente não consegue passar essa desgraça. Vamos lá. Close Combat. Vamos ver sem o Diary Hit. Nossa, velho. A gente deu 1.600, velho. O nosso Lucario está muito, muito forte, velho. Se a gente matar esse do meio, cara. O cara do canto aí vai ser teoricamente fácil, né. Tá, beleza. São... Aí, tem um outro Lucario. Não vai ser extremamente, velho. Deu 500 e pouco de dano. Tinha batido no outro cara ali, velho. Já estou selecionando aqui o Close Combat. Porque depois que deu o Diary Hit... Esse Dig Impact aí é muito forte, velho. Beleza. Deu o Diary Hit. Então aumentou o nosso dano. Boa. Vai dar o golpe sincronizado ali. Aí. Ah, não. Ah, droga. Vou dar Close Combat. Eu não vi o... Droga. Mas talvez a gente mata, velho. Talvez. Vamos ver. Vamos ver. Isso. Boa. Matou? Aê. Matou. 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 Vai, vai, vai. 5 moves, velho. Agora eu... Nossa, velho. Boa. Boa. Nossa, velho. Não quis que eu vou passar de primeira, velho. Mesmo com a galera jogando comigo sem ter um time extremamente eficiente, né, velho. Por mais que o Lucario de ambos, né, de nós três, na verdade, né. O Lucario dos três tá muito bem upado. Boa. Level 90 o Lucario dá mais do que conta, galera. Eu não testei ele em 88, 89, mas joga direto pro 90, velho. Duas fases ali no level up, no curso de level up ali, que você desbloqueia as paradas e já... Nossa senhora, velho. Desbloqueou 5... Nossa, até me embolquei. 5 fases, velho. Desbloqueou. Nossa, mano. Show de bola. Desbloqueamos. Get Stronger with Gear. Beleza, aí vai vir a professora aqui agora pra dar a instrução, né, a professora Bellis, dizendo que a gente desbloqueou essa parada. Então, olha, ó. Get Stronger with Gear. Desbloqueamos essa fase aqui. E nós vamos jogar ela direto, velho. Vamos jogar ela logo. Tem que só ver aonde que desbloqueou essa desgraça, velho. Ah, não. É na área de treinamento? Especial Barrel Techniques. Aqui, ó. É aqui mesmo. Get Stronger with Gear. É uma batalha. Então vamos aqui pra lutar. Precisa de um elétrico e um carinha de fogo. Tá. Ainda bem que eu tava vupando um cara de fogo já, velho. Ainda bem. Eu vou deixar o Pidiote em campo. E vamos pegar aqui, ó, o Infernape, né. Ele tá level 49, ele não tá com nada upado, nada... Os golpes. Ele tem só um golpe. Quer dizer, um golpe de dano e o Dire Hit. Não tem skill passivo ainda adicionada, né. Então, se... Provavelmente não vai precisar muito, muito, muito do cara de fogo, velho. Eu espero que não. Também espero que o Pidiote dê bastante conta do recado, velho. Ele tá level 84. Vamos lá. Vamos ver como é que vem aqui com o Wirecutter. Uh, caraca, velho. Acho que a Roserade a gente vai chegar a matar com o Pidiote, velho. Oh! Nossa, mano... Matou. Cara, velho, uma fase mais difícil que a outra, velho. Meu Deus do céu. Vai... Eu vou ter que provavelmente o pau o Infernape. Não, velho. Tem que o pau o Infernape, velho. Achei que ele não leva o 49 e ia dar conta já pra fazer umas folezinhas. Droga. Tá, vamos de novo, vamos de novo. Exploração. Ele tá aqui na área de treinamento, né. Aqui no finalzinho. Tem umas fases aqui que eu nem joguei ainda, nem me deu trabalho de jogar no modo Very Hard ainda. Tá, vamos trocar essa bagaça aqui, ó. Vamos botar você. Eles trocam de posição. Aí, beleza. Vamos começar direto com o carinha de raio aqui, já... Deixar ele no centro. Não sei exatamente o que que se vai mudar de deixar ele no centro, né. Deixar ele na lateral, mas... Eu não vou gastar tanto... Tanta energia. Ah, não dá pra pular essa bagaça. É... Tanta energia com o golpe do Pidgeot. Vou focar mais no golpe do... Do Raichu mesmo, porque provavelmente ele já vai dar muito mais dano. E aí talvez seja muito mais eficiente, né. Vamos ver. É, tá. Deu quase a mesma coisa que o Pidgeot tava dando, né. Vamos dar aqui um especial ataque. Beleza, mais um golpe de raio. Atibuai que daí... Não, o Raichu aqui fica bem melhor. É, talvez o Infernape realmente... Ah, o Infernape logo morre, velho. O Infernape acho que é um... Um que é completamente desnecessário, velho. É descartável. Dá pra usar outro, ó. Porque o Raichu... É... O Raichu dá conta, velho. Ele mata... Vai matar os dois da lateral tranquilo, ó. Tá, ele praticamente matou ali a... A... Ela ali. Mas tá, beleza. Ele perdeu, mas deu pra ver o negócio. O Pidgeot não é útil. Ele não ajuda tanto assim. O Infernape... Também não ajuda em quase nada. Porque a gente nem chega a usar ele pra bater. Porque o Raichu dá conta de matar a Roserade. Talvez... Seja o caso de usar dois pokémons elétricos e a Snive. Então... Eu vou tentar com o Pidgeot e a Snive. Mais uma vez. Essa aqui é a última tentativa nesse vídeo aqui. Porque senão talvez acabe a bateria... A memória do meu celular e aí acaba a transmissão de vídeo pra vocês. Então vamos mudar aqui, ó. Vou deixar o Pidgeot. Vamos só tirar o Infernape. E vamos botar a Servine, né. Eu sempre falo Snive, mas é a Servine. A Talevisa 68 também não tá... Droga, voltei aqui. Ela também não tá... Aquela coisa de bem upar. Talvez seja a questão aqui em Offer dar uma upada nela. Upar o level dela aqui e tudo mais. Pra deixar ela um level 70, 75, alguma coisa assim. Pra ela ficar bem mais interessante, né. Talvez ela aguentar muito mais. Mas a parte boa da... Pelo menos no começo aqui, ó. Que a gente já vem e já dá esse aqui, ó. Time to Energize. Que daí ela já carrega aqui. E a gente já chega soltando mais um Descharge. Beleza. Dá um XP Attack pra todos. Soltamos mais um Descharge. Solta agora mais um Energize. Beleza. Já soltamos aqui o Special Attack. Beleza. Show. 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 Boa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Meu Deus. Acho que eu fiz cagada. Meu Deus. Aí. Acho que não. Acho que agora dá pra ganhar. Boa, 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 boa. Ih. Aí. Show, velho. Jogando no modo frenético. Boa, velho. Deu certo. Então você já sabe, né? Não precisa servar nem se você tá level muito alto, não. 68 da conta, já. Beleza. Ganhamos um Bracelete Elétrico. Você pode equipar no seu time. Show. Começando a ganhar os Gears. Então, muito provavelmente isso você faz com nossos... Aí, eu ganhei o primeiro Gear. Você pode agora usar esse Gear. Você pode equipar no seu time esse Gear para deixar ele sempre mais forte. Legal. Legal. Isso é muito, muito interessante. Tá, vamos ter que dar uma estrada sobre esses Gears agora. Mas isso, é claro, vai ficar no próximo vídeo. Então, se você gostou, deixe seu like. Se inscreva, no caso não for inscrito. Amanhã tá saindo vídeo de Pokémon Masters. Ou talvez mais tarde, saindo vídeo. A gente estudando tudo sobre os Gears. Mas aí foi uma base só pra mostrar pra vocês como desbloqueia ele aqui no jogo. Então, se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Tamo junto, galera. Falows e fui!